Me chama de Hudson Amorim e deixa ele reagir no nosso beijo. Ele quer que você o chame de Hudson Amorim, dê um beijo nele e o Hudson Amorim reagir. E hoje direto no evento Super XP, na cidade de Joinville, com vocês o quadro... Não sabe a gente morra! Não sabe a gente morra! Não sabe a gente morra! É a primeira vez que eu venho pra Joinville. Eu queria saber algumas qualidades das meninas de Joinville. São muito gatas! São todas minhas donas! São tudo RDC! RDC! Ridícula! Além deles serem feios, eles passam vergonha, né? Num nível nunca antes visto. E no meu lado direito elas! Muito gatas! Minhas donas! Ridícula! As meninas! A pegada que ela tem! Uma característica dos garotos aqui da cidade. Esquisitos com certeza! Eles são esquisitos, que mais eles são? Estranhos! Estão esculajando pra caramba! Mas eles são bem maluquinhos! Realmente! E no meu lado esquerdo eles! Esquisitos! Estranhos! Maluquinhos! Os rapazes! E pra começar o final de semana! No traje vou ter que tá chique bacana! Forte, forte se não tá de la coche! Você tá bem? Tô nervosa! Tá nervosa? É meu primeiro beijo! Mas você já tá dizendo que vai beijar isso? Não! Calma aí! Já quer ser abençoada, né? E você? É bebê também? Em prol do entretenimento pode ter certeza! Eu sou sim bebê! Ah, bom! Por que você nunca se relacionou com ninguém? Porque ninguém me quer! Todo mundo dizia que eu era feia! Na escola eu era a pior menina! Já tô dizendo que eu sou feia demais! E o que você achou dela? Bonita, pô! Toda elegante, tal! Olha o drip da mina, pô! Toda... É hoje, clã! Você era muito zoada na escola? Sim! Você já teve algum apelido? Me apelidaram pelo meu sobrenome, Socorro! Ai, socorro! Você é a Socorro? É! Você é o... Ah, é só Vito mesmo! Prazer, Vito! Prazer, Socorro! Trato! Feito! Olhando pros olhos da Socorro, passa a sua cantada! Socorro! Você já tá com compromisso pro ano que vem? Não! Tá afim de completar um ano de namoro comigo? Não! Vito! Vito! Você acha que essa cantada merece um selinho? Não! O quê? Vito! Vito! O público quer um beijão! Ah, tá bom, né? Vai ser o seu primeiro! Eu treinei com a laranja! Você tá treinando há quanto tempo? Seis anos! Você já treinou com alguma fruta? Ah, já! Já treinei bastante! Eu treino geralmente com banana! Ele gosta! E nem me engasgo! Ela aceitou um beijão! Você quer também? Quero, quero, quero sim! Primeira vez que eu te beijei! No céu da cidade de Neon! Socorro! O que que é melhor? A boca dele ou uma laranja? Olha! Ah, se você não me ama, então não me ligue! A boca dele! O que que é melhor? A boca dela ou uma banana? Cara, tá pau a pau ali, mas eu acho que eu vou ficar com a boca dela, né? A banana! Ela quer passar a cantada pro astronauta! Como que é seu nome? Beatriz! Você tá de cosplay do que, Beatriz? Máquima de Jason Man! E você? Tá de cosplay do que? De astronauta da Univi! Da onde você tirou a ideia de quem que é esse cosplay? Foi serviço comunitário! Ah, mano! Da hora! Falaram que ele é bonito? Cara, eu acho ele bem gatinho! Mas você já viu ele sem máscara? Ah, já vi ele sem máscara! Já pegou ele? Não, mas eu ia dar uns beijinhos nele! Bom, vamos ver se você deu sorte! Olhando pra cabeça dele... Qual o nome dele? É... Astronauta! Beleza! Gato, quando eu te vi, meu coração virou Todoroki! Porque a parte de gelo derreteu quando a parte de fogo incendiou de amores por você! Você tem problemas cardíacos? Astronauta! O que que você achou da cantada? Eu achei a cantada incrível! Eu adoro o Boku no Hero, então eu entendi literalmente a referência que ela falou! Merece um selinho? Não! Sai daí! Sai daí! Quer escolher outro? Pode ser! O outro de máscara! Ela gosta de suspense! Como é seu nome? Miguel! Mas os íntimos podem me chamar de Guto! Tava ruim! Agora parece que piorou! Tá te gostando do que? De Bloodborne! Tá preparada? A melhor já usei, mas tudo bem! Gato, eu não sou a Sakura e você não é o Sasuke, mas bora restaurar o Clown Tia comigo! E aí? Bora! Você precisa tirar máscara, certo? De preferência! Tá bom! Bonito, bonito! Você achou esse bonito também? Eu sou lésbico, na verdade eu queria beijar ela! Você quer talaricar alguém? Sai fora, talarica! O que é isso que ele tem no nariz aqui? Não sei, acho que só tá sujo mesmo! Tá sujo aqui, ó! Melhorou? Vai ficar só no selinho? A plateia já escolheu, né? A plateia escolheu, mas eu quero saber o que você quer! Óbvio, né? Se eu te pegar... O que você quer? Pode ser também! Quer que eu segure suas coisas? Feiju usa a máscara da Peste Negra antiga pra caramba, né? Nossa, velho! Vai! Seu nariz, ele entortou! Vá logo na emergência, na área da autorrino, pro médico que vai te avaliar certinho! Você se acha um cara feio? Bacana! Bicho! Já tomei cada fora nessa vida! De 0 a 10, seu grau de beleza, qual que você acha? Dois! Um 5, vai! Só pra aumentar a autoestima assim, né? Qual o grau de beleza dele, mano? Eu, como sou amigo, vou dar 6, mas ele parece o cara lá do Toy Story! É o Sid do Toy Story? Eu aceito de boa! Vamos pra casa brincar! Vai, ele? Você combina com ele, vem cá, você! Você falou que já tomou muito fora, né? Bastante! Qual foi o pior fora que já tomou na vida? Ela olhou na minha cara, olhou pra baixo e pra cima, falou, eca, e saiu! Oi? Ele levou muito fora, é isso? Levou! E vai continuar levando! Tome! Ah, ele é fora! Toma um pouco de dó dele! Fica ali! Vem cá! É pra eu passar a cantar logo direto? Ou tu vai perguntar pra ela se ela quer, já assim? Sempre ficou traumatizado! Eu sou traumatizado no caso, né? Agora eu entendi por quê! Oi? Tadinho dele! Você se sensibilizou? Me sensibilizei, entendeu? Então vai! Todo pirata procura um mapa pra ir atrás do seu tesouro, mas eu não preciso, porque o meu tá aqui! É mais ou menos, né? Gostou da cantada? É... Merece um selinho? Merece, merece! Pra demonstrar sua felicidade, você podia mostrar aí os instintos aranhas no palco? A gente dependesse desse homem-aranha, a gente tava ful... Um selinho então? Mas se ele quiser, fica no ar! Valeu! Vim aqui esperando essa decepção, o selinho já é a salvação da minha vida, amor! Que que foi? Podia ter ganhado mais! Nossa, que moleque burro! Como que é seu nome? Alec! Como é seu nome? Elô! Tá de costura e do que, Elô? De Lisa, de Genshin Impact! Você já jogou Genshin Impact? Já! Qual o seu personagem preferido? Olhou! Tô vestido dele! Pergunta minha, né? Fica tranquilo, você é bastante burro! Já posso mandar cantar, né? Mas é você que vai bazar? É! Posso? Pode? Pode! Se beleza fosse um crime, ficar tranquilo, viu? Tu tava imacentado! Eu conheço a figura, gente! Escolheram errado! Vocês são obrigados? Qual que é? É! Mais ou menos! Caralho, que climão! Por que que vocês são obrigados? Porque ele é ex de um amigo meu! E isso não tem nada a ver com você! Para, não, 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 não! Aí, eu chego no vídeo e o pessoal vai lá nos comentários e fala Ah, foi combinado! Por exemplo, você! Eu armei pra você talaricar os outros! Não, não armou, não armou, não tá armado! Você é talarica mesmo, né? Sim! Bom, então, vocês vão dar tchau pelo menos! Vamos refazer essa amizade! A gente conversa melhor depois! Tá preparado? Com certeza! Fala como se você fosse o Venom, com a voz do Venom! Morreus! São só um bando de bocó! Eu sou o Venom Xtreme! Você quer fazer com a sua voz ou com a voz do Venom? Pode ser com a voz do Silvio Santos! Beleza, vai! Gata, seu pai é um ogro! Não, mas peraí! Isso aqui é a voz do Silvio Santos? Erro de conflito, peraí! Vem lá, gata! Seu pai é um ogro? Não! Por que você tem mó xerecã? Que pareçada é essa? Outra, outra! Não, tenho, tenho, tenho! Gata, você tem pix? Tenho! É porque minha mãe pediu pra me investir no meu futuro! Adeus! Cê gostou? Gostei, gostei! Cê se importa? Ah, minha filha já tá uma bosta mesmo! Vai logo! Então vai! Investe em mim! Aposta tudo em mim! Cê tá de cosplay do quê? A roupa é de Kiki do Genshin Impact e o chapéu é do Chopper de Lampício! E você tá do quê? Nobru! Ele é a cineira dele! Então olha pra câmera e fala, nobru apelão! Ai, nobru apelão! Com ela era dois, ai, e o nobru já tava apelão! Ah, você é da manga! Cê tá bem? Tô, ótimo! Pai é frio e calculista! Cê tá bem? Bem é uma palavra meio forte, né? Provavelmente vai dar um fora! O que cê achou da moça? Oita, uma bela moça, ótima! Cê já namorou? Tem dois meses que eu terminei! Você tem certeza que é você que terminou? Foi, foi, foi! Eu tenho prova, eu tenho prova! Por que que cê terminou? A mãe dela queria pra mim comprar geladeira, fogão, televisão pra ela! Cê comprou alguma coisa pra mãe dela? A fila dela sim! O quê? Bom, cê tá preparado? Tô! Cê se queimou aonde? No coração dela! Cê olhou pra ela e queimou aí? Pra ele! Eu percebo que você é um cara muito desenvolto! Eu queria antes que você mandasse uma mensagem pra galera, chamasse a galera pra torcida, como você faria? Ó, 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 ó! Ó o peixe! Cara, que moleque doente, mano! Eu vou mandar uma que eu improvisei agora e outra pra representar quem faz um react! Tá preparado? Aham! Primeiro, eu não sou o Sid, mas pra ela eu mostro o Big Bang! O problema do Candado dos Infadões é você aguentar ver! Essa é a primeira! É! Foi ótima! Segunda! Me chama de Hudson Amorim e deixa ele reagir no nosso beijo! Normalmente eu fico muito do lado dos caras, só que hoje eu tô com dor dessa menina, véi! Ele quer que cê chama ele de Hudson Amorim, dê um beijo nele e Hudson Amorim reagir! Manda um recado pra todo mundo que tá te reagindo! Eu assisto todo mundo que reage, vocês são fodas! Se eu fosse pra vocês, nunca, não ia ser essa grandeza! Pois é, galera! E se você gostou do vídeo, não esqueça do seu like! Não esqueça do seu like! Não esqueça do seu like! Tamo junto, Joinville!